E fala galera, beleza? Aqui é o Kelb, entrando no vídeo, então hoje aqui estamos no GTAzinho com uma corrida de Fórmula 1, que é a skill test, e eu tô aqui com o sumô. Estourou o pneu já. Vamos ver se tá brabo essa corrida. Eu acho que eu devo ser o primeiro canal, né, que ele deve estar postando. Não, o criador postou também. Caraca. Primeira corrida de Fórmula 1 que eu tô jogando, skill test. Deixa o like grosso aí galera. E o sumô tem canal também, tá aí na descrição. Só que ele não fala no canal dele porque ele é gadito. Não sei que parte que eu pego o Thampney. Você errou. Você tem que fazer a ride. Aí, errei. Seu carro embalou aqui pra virar. Nossa, que loucura. Que massa. Nice. Brabito. Quero ver quando os outros criadores loucos fazerem, né. Conta a cabeça. Que massa, mano. Caraca. Hum. Eu e o sumô tava numa corrida que tinha que fazer isso agora há pouco. Que tem que se jogar lá pro tubo, tá ligado, sumô? É, corrida chata do mesmo criador ainda. Nossa, pior que tem a mesma coisa ali na frente. Ah não, não tem não. Ah, pior que tem que fazer a mesma coisa, tem que ir pulando em cima do tubo. Só que daí tem cheque. Tem cheque ponte. Bora que bora. Eu já tenho o vídeo gravado. Quero ver. Vou deixar pra semana que vem, eu acho. Ou sei lá. Esse cara já desistiu da vida aqui em cima. Tá parado. Como eu disse, galera. Essas corridas não tava tendo na Xbox One. Agora eu não sei o que os cara fez pra conseguir fazer. Não sei se a Rockstar arrumou. Mas... Nossa, olha isso. Tem que ir rapidão, mano. Errei na frente do cheque. Tava muito ansioso pra jogar essas corridinhas. Só tinha aquelas normais lá, tipo... De Fórmula 1 mesmo. Pra ver eu passar essa parte. Aleluia! Tô gravando bem tarde essa corrida. Então... Tem que dar o pulão aqui. Mais. Se eu devo passar isso. Tem o boost, né? Deu pra ir rápido. Deu. Nananananananana... Um eterno depois. Aêêê. Só fazer a mesma coisa. Nice. Nice. Então... Quase se cair. Trava não, Fórmula 1. Não. Caraca, quase. Eu conto o checkpoint... 10 de 14. Você errou. Tem que ir rapidão, mano. É mesmo, é? Bora rapidão, então. O mortal. Não, não, não. Não. Um pouquinho... Tem que segurar, né, rapaz? Vamos lá. Subir aqui. Subir mais um. Criador dessa corrida é um espanhol. Muito louco. Empolgante. Nice. Chega até o final. Dá a volta aqui. Vai ter mais um... Um All Ride daquele louco. Neko de Fórmula 1. Sumo tá parado. Não. Não tá conseguindo passar. Não sei porque ele saiu da Parry. Vamos lá, vamos lá. Fácil. O que é isso? All Ride. Nice. Não sei o que tem que fazer, não. Será que é só All Ride mesmo? All Ride normalzitos. Febrou o carro já. Caraca. É de ré. Olha lá, eu nem vi. De ré mesmo. Caramba. Vamos cá, vamos. Olha o sumo errando ali, olha lá. Vamos ver. Cadê? Sumiu! Olha o carro tá ali. Olha o carro tá indo. Virou. Ele travou naquela parte, olha. Soltou o boost. O carro tá desprendendo. Ixi. Tive sorte em passar, eu acho. Que viagem essa parte. Fazer o quê? Ah, vou de frente aqui também. Ah, eu acho que não tem bust, bust, boost. Meu acelerador. Ele nasce. Agora eu tenho que passar no oco certinho. Deixa eu dar uma arrumadita aqui no carro. 3, 2, 1. Bora. Não. Pega o cheque. Pega o cheque. Nice. Very nice. Eita. Agora o meu carro tá quebrado. Criador Brabito. Olha lá, tô no final da corrida. Muito obrigado ao Sumo por ajudar e achar essa corrida aqui. Por aqui, bora. Tá no finalzito dela. Caraca. Morreu! 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 Nice. Nice. Não deu pra ouvir a mensagem dele. Ficou pra esperar no final. Vamos ver se ele já passou daquela parte. Acho que passou. Vou esperar ele então, galera. Ou não, sei lá. O que vocês acham? Nossa, 15 anos de curso pra eu demorar pra passar essa parte. Nice. Agora tamo no check-ponte final. Onde que tá? Sei lá. Vambora. Nice. Agora tem que fazer isso. Nice. Olha a explosão. É aqui mesmo. É aqui. Estourar de novo. Nice. E agora? Nice. Nice. Ué. Aqui tá certo. Tá certo. Eu só vim aqui agora. Bora aqui. Bora. Nem ferrando que tem. Olha a explosão. Pera aí. Olha a explosão, rapaz. Mais uma explosão. Olha o fogo, bicho. Nice, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aquele like grosso. Mande pros amigos, beleza? Eu vou esperar o sumô aqui. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Pra todo mundo que assistiu. Falou. I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in a cloud lens when people change, but not us.